O salão ficou lotado. Idosos de toda a cidade aproveitaram a semana dedicada a eles para dançar. Além de ser um momento de lazer, muitos aproveitam para conhecer pessoas e fazer amizades. Eu sou muito querido e eu chego. Tanto faz aqui, como não está. Eu sei onde eu vou. Chegou o Veloso. Sou muito querido. Tenho muita amizade. Um lugar de respeito. É a gente bem mais segura. Mas alguns já tem um par garantido. São os casais de namorados que se divertem juntos nas atividades promovidas pelo departamento do idoso. Aqui é melhor de quem casa. Quem casa não compensa. Aqui traz alegria. Desabafa o coração. Dona Maria e o marido participam dos bailes há muito tempo. Neste ano, ela comprou um vestido vermelho cheio de bordados para participar da Semana do Idoso. Para começar, eu não queria vir com esse. Eu queria vir com outro vestido. Um estampado. Mas a turma, minhas conhecidas, disseram que era para vir com esse, né? Digo, ah, então eu vou vestir essa vermelha. A FAP também escolhe a mais bela senhora de cada estação do ano. Nesta edição, 25 candidatas capricharam no visual para ganhar o concurso de Rainha da Primavera. Cada uma escolheu uma roupa e acessórios que remetem à estação mais florida do ano. Elas usaram todo o charme no desfile para conquistar os jurados. Mas, para a maioria, o importante mesmo é participar da festa. Ganhar não é importante. O importante é que a gente está aqui, né? Caso que a gente ficar dentro de casa chorando as mágoas, não adianta. Então, vamos ficar aqui desfilando, dançando, brincando. A FAP procura oferecer diversas opções à terceira idade, para que eles possam cuidar da saúde e da mente. É para a qualidade de vida deles, né? Eles participam aqui, todos têm suas atividades. Nós damos natação, hidroginástica, cursos, palestras, todas para os idosos, né? A academia da terceira idade, o ATI, e alongamentos, né? Todos voltados para a terceira idade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL